Ô galera, parte 48 do Altruge The Digimon World 3, sem delongas, sou EliasXD do canal EliasRPG, vamos continuar. Lembram-se de onde a gente tinha parado? Passamos o primeiro andar inteiro da Granslinger, e agora estamos no segundo. Epa, tá tremendo tudo. Não, agora você me responde, é meio sem nexo. Como é que treme um negócio que tá flutuando no espaço, né? No máximo ele dá uma andadinha pra lá e pra cá. Meio esquisito. Bom, alguma merda tá acontecendo. Vamos em frente. Ô, mas de novo, bem. Nós estamos no ar, não tem como ter terremoto. Tô vendo até a terra lá embaixo, olha que coisa linda. Que? Qual foi dessa vez? Que porra é essa? Mano, que coisa feia. Sei lá que jossa é isso aí. Arma G-Demon. Essa é boa, hein? Vixe! Vamos ver se tu é resistente. Ah, forte em você é. Ó, as asinhas de anjo. Acho que eu tô dando o ataque certo. Poderzinho na cara. Atacado às vezes, obviamente. Então não vai ver quem ganha. O Rambo, a aranha do esgoto. É, amigo. Hoje não. Se você era um chefão, você é um lixo. Falou? Ganhei easy essa. Vou curar mesmo assim, porque eu acho que vai dar merda aqui dentro. Já é. Vambora. Foda-se agora. Control Room. Ah, viado. Te achei, ô Papai Noel. Peço Papai Noel de costa. Você chegou finalmente. Ah, aleluia, né? Por que você não me esperou lá embaixo então, seu cuzão? Você queria enfrentar o mais cedo. Então você é uma vida digital que nasceu dentro da rede. E o que vai substituir os humanos como aquele que vai comandar todos os mundos. Então é por isso que você formou a O.A., né? Snatmon. Quem que é esse? Snatmon então nasce quando o Vemon absorve grandes quantidades de dados. E devolve. Entendi. Então é por isso que o Enk... Virou o Enkmon. Ele absorve a energia de todo mundo. Ah, e você como aquele que treinou Snatmon vai dominar o mundo? Ah tá, tira o cavalinho da chuva, véi. Bora então. Vamos ver qual de nós dois é melhor, ô Lata, véi. Manda bala. Fujimon. Tô cagando a carça aqui, senhor. Vamos lá. Não funcionou do jeito que eu imaginei. Não funcionou do jeito que eu imaginei. Na boa, mano. Mais força nesse golpe aí, véi. Agora. Acertei. Ah... Algo me diz que vai dar merda. Ai. Sabe que eu também sou muito chato? Então eu não vou desistir fácil. Manda aí, o ventinho. Ai. Life plug que meu MP também tá baixo. Eu vou precisar. Quer saber? Curar é na cara do chapéu. Vou tentar um pinpoint shot. Não foi dessa vez, não. Ah, deixa pra lá, né? Eu tenho certeza que eu não dou poison. Então eu nem vou tentar. Opa. Continua assim que eu vou gostar, viu? Grand Wave. Muito pouco, mano. Agora. Doeu. Vou reviver meu parça que tá deitado já. Pronto. O jeito é o poste mesmo, né, periquilo? Vamos deixar com o poste. O poste dá um jeito. É, é você, poste. Ah, viado. Acabou com a minha alegria temporária. Vamos lá, poste. Mostra pra ele como é que briga. Acho que eu vou dar um mega bust. Que aí todo mundo fica mais rápido. Vamos lá. Aê. Ah, ele é forte, hein, cara. Vamos disputar na força. Ah, eu também sou forte. Então nós vamos disputando Achei que ele ia atirar mais, mano Por ser... Vento Mas vento não vai me ter feito em nenhum Duas vezes Ah lá, já cambeteou já Tapei dano pra ficar de pé já É por isso que a gente vem preparado, parça Mata ciclone Mais um só Mata ciclone de novo Nossa Isso sim foi um mata ciclone Tchau, ferro Por que que vocês, malas sem alça Quando estão no fimzinho pra morrer Se tornam coisas... Muito mal Ah lá 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 Defende também Trouxa Estamos kits Pronto Fecha o cupo e fala comigo aí Próximo Sunjinmon Aposto que ele deve ter golpe de água, né? Não, ele dá umas bazucada monster Nossa Fala sério, velho Vai apelar na casa do chapéu Oh, Ramano Que bazucada monster Bem Tem noventa e oito life discs Vai encarar Tem life disc pra dar e vender aqui nessa bosta Bom, mas não defende uma também o animal Defesa então Você não tem, né? Chumba O que que eu imaginei isso? Duas vezes ainda Que safado Vai abusando que o Rambo não defende Vai Agora é o poste, velho Do poste ninguém abusa, sabia? Você vai ver por que já já Vou dar um mega bust aqui Que eu tenho certeza Que eu vou ganhar a evolução blast Que eu vou apanhar Vai Ah lá, esse pelo menos defende um, você viu? Aí, blast Agora você Agora você sente minha ira Vambora, Imperial Dramon Vamos mostrar pra ele agora Que que é porrada de verdade Mega crusher nele Nossa, esse golpe é muito foda, mano Bonito demais o golpe, velho E arranca bem, hein? Oh, uma defesinha de vez em quando Vai bem, viu? Toma, vai Metade da vida dele se foi Defende, né, Animar? Uma defesinha de vez em quando Vai bem E lá vem o periquito Bom, periquito Eu vou usar um Crimson Flame Pra levar todo mundo de volta Vou matar agora O serviço dela tá feio Eu imaginei Oh, quase sobreviveu, mano Agora você vai cair na minha tática certinha Você quer ver? Vai Fia da mãe Oh, defende dois Seguinte Eu vou desafiar você Final Purification Vai Bate Agora você não precisa defender tudo, né O seu viadinho Enquanto não precisa, aí defende O especial não vai arrancar tanto Quanto deveria Olha lá Vou dar mais uma vez Vamos ver Ai, que bosta Agora eu ataco duas vezes, né? Vou morrer ainda Nossa Mítico Chupa essa boneca aí, velho Defende os quatro Nem eu acreditei nessa Mano Post wins, velho Ninguém pode com o post Ai, que bosta do post Ai, Jimon Fá Fá O louco Esse aqui tem cara que vai dar um cardo legal Fim Vamos lá, Rambo Vamos ver o que não é pai com ele Mas antes Vamos trazer os parceiros de volta Que eu não vou arriscar esse aqui, não Mas, mano O post agora ganhou no respeito Tô valendo mais nada Então, né? Então, cara Posso surrar eu à vontade Que aí mato cegado, né? Não vale mais nada Eu sei que se ele der um ataque em mim Não vai adiantar porra nenhuma Então Vou dar um fight Vamos ver Uma merda, hein? Já sei uma pequena maneira De eu aguentar a pressão com você Eu não pretendo ficar nisso o jogo inteiro, não A hora que eu abrir vantagem Você vai ver o cambau que você vai levar É que você só dá esse backstorm E não tem como dar counter Que se desse, filho Oh Oh, ia Cara, na boa Counter com esse tanto de dame Que eu tô tomando Eu ia levar ele em dois tapas Electroball Toma, o cara tem tudo O cara tem água O cara tem trovão Ai Me evolua, amigo É justamente isso que eu quero Vamos simbora Vamos aguentando a pressão Enquanto isso Oh Oh, velho Não aguenta a peida, mano Agora é o periquito Vai, periquito It's your time Traz todo mundo de volta Que eu não quero ficar sozinho Nossa, que ataque decente Que você deu, hein Curti seu ataque Tomar no rabo Ah, o foda Não dá nada Ah Tem que deixar o periquito Morrer mesmo Vai dormir, velho Vamos no pozinho, né Fazer o que Você é forte, hein Você tem sorte Realmente Que o meu timo Nossa Ainda bem que deu um dano Ilegal Meu timo é lixo Senão já tinha levado você A tempos Canodramon Sua vez Vai, Ram Trazer só ela de volta Que eu não tenho muita segurança Então eu trago ela de volta Não dá nada Gastão Caramba Caramba Pera um pouquinho Então É a minha vez Agora de virar a última forma Vai batendo Eu vou acertar o que eu vou acertar Eu vou acertar o C Eu avisei Ah, morri Ótimo Poste Oh, safado Quem disse que é a sua vez Melhor assim Agora eu termino num golpe só Agora você vai sentir minha ira Mega crush Oi, não morreu Filha da mãe ainda Nossa Fiz cagadinha Matei mesmo assim Uh Fotão E aí Bom Lord Megadeth Eu acho que eu calei sua boca Quem que é fodão Eu não ouvi Então tá bom Trouxo Bom, parece que eu sou mais forte Ah Desculpa de loroteiro Era só um teste Ah é? Então vamos ver Corre mesmo Eu vou atrás de você, Ben Você acha que você vai vazar? Só curar aqui o bobo Pronto Agora vamos catar ele Hum Que troço é esse? Vem Cai de pau aí então Manda ver Ha Ele não vai te obedecer Uh Lalalalalá Vai trouxa Tá falando que ele pode lutar sozinho Que? Eita merda Ele absorveu ele Cara Ele criou você Se você não sabe Sim, sou eu que te derrotei Quando você era Veimon Tô com um péssimo Pressentimento sobre isso Que que você vai fazer Que que você vai fazer O que? Você vai fundir com a base E vai se tornar um Digimon Galactimon Vai se fundir com a terra E vai se tornar Gaiamon Você tá louco? Se você fizer isso aí Morre todo mundo na terra Ah, então você não se importa Né? Você vai se importar É que o sarrafo Rodando o seio E você vai se importar Certeza Eu vou te derrotar Como Galactimon Você não vai se desfundir com a terra Não comigo aqui Ah, é? Então beleza Vem Cai dentro Amigo Olha o top final agora Vamos ver o que você é capaz Pessoal, fecha aqui o 48 Agora no pé mesmo da batalha final Vocês estão vendo a fusão Para chegar no final Fudeu, minha vida Agora daqui a pouco começa a outra final Até o próximo Calm Forever Dúvidas aí Põe aí embaixo Tudo que vocês sabem Não é? Vocês já estão cansados de ouvir Até o próximo, galera